Fala galera, hoje estamos com mais um vídeo desse jogo de futebol E já vamos começar abrindo um pacotinho de figurinha Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então bora lá jogar Gente, a gente não... Bora fazer o primeiro treinamento que eu sei que até já fiz E vamos abrir mais um pacotinho na Copa E... Nada, nenhum jogador Mas vamos para o outro treinamento Então sim, bora Ah, passa Então Dible, chuta E foi para fora Já perdi 200 pontos Envi... Nossa Como que eu... Burra agora Tá Passa Não Passa C... Não Gente Vamos tentar de novo galera Já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Agora estou sentindo que essa a gente ganha, tá gente Essa daí, ó Vai dar Brasil, tá Brasilzinho Passa 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 Marca Ai, eu esqueci Passa Chuta Chuta Ótimo Segunda tentativa Passa Quebra Pronto Gol Conseguiu Passamos Tipo assim Tchá 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 Então simbora Que agora a gente Vamos receber o nosso prémio Dei o jogador E... Ganhar alguém que eu acho que era Como... Brincadeira Chegamos no nível 4 Passa Passa Agora nós vamos batalhar com um time que eu não sei Então... Cadê o dublador? Estou aqui pra dublar esse jogo que pode ser réptico Quem será que vai ganhar? Um time estrela ou outro? Comentem aí nos comentários Aí está Do time estrelas E do time Liseiro Começou o jogo Então já Tá como? Ele tenta dublar Depois eu sou jogador Ele já Dá um passe pro outro E... Ele já passa pro amigo dele Já dentro dá um passe pro outro amigo Ele tá... Ele joga pro outro Que está... Totalmente doido Ele está buscando de passar pro outro Ele começa a correr Eita Do gente Ele entrega a bola pro outro time E o outro time também entrega Ele chuta E... Vai pra fora Tá 1 a 0 Segundo turno A coisa está... Doida gente Eita gente Eita gente E... Será que ele vai conseguir? E a bola vai pra fora Do campo O jogador joga Ele passa Ele treina Ele joga Será que ele vai conseguir empatar? Eita Eita Ele dá um jogo de corpo Joga pro aliado Joga pro aliado Que chuta pro outro Eita A coisa tá doida Liberta O time estrela Ganha de 1 a 0 Uh Maria Melhor Esse é o meu time Aqui estão os camisas No meu time Ih Quero ir já me mostrar O que é pra fazer Eita O jogo tá louco Quem será que vai ganhar esse jogo? Ele chuta Eita ruim Eu Eee O Galero pegou Gol Gol Ainda A3 É Tanto tempo De jogo O cara tá pegando demais. O cara já marcaram um gol lá. Quatro a o gente, que jogo emocionante, cinco segundos de jogo e o cara pega. Vamos colocar aqui o zagueiro. Vamos trocar o zagueiro, por quê? Eita, já começou o jogo como? O time mesmo já tá perdendo do jogo. Ele passa pro amigo. Ele joga. Ele treia. Ele chuta. Ele joga e vai pra fora. O jogador vai chutar. O jogador vai chutar. O jogador tá no jogo. Ele vai tentar. Ele tenta. Ele é diva. Olha que o jogador consegue pegar. Será que vai ser o brasileiro que vai pegar, gente? Ele vai passar. E o goleiro pega. A botina tá cheia lá atrás. Eita, gente. O Vinícius Júnior. Ele será quem? Os jogadores tão loucos. Ele passa. Ele passa pro goleiro. Que não. Que não. Quase dá um quanto. Ele chuta pra longe. Que joga pro outro jogador. Que passa. Que passa. Que passa. Que passa. O Marquinhos. O Marquinhos. Não sei se ele vai conseguir marcar. Ele passa pro amigo dele. Que já tá com vantagem. Ele chuta. E vai pra fora. Dá um pra Holanda. 0 com o time estrela. Eita, gente. Que você tá doido. Não dá pra saber. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior erra. Eita, gente. Eita. Eita. E vai pra fora. Onde que sei lá que jogador passa. Eita, Maria. O jogador já pega. O jogador já pega. Eita. Eles tem que marcar um gol rápido, gente. Eita. Ele joga o goleiro. Pega. Parece que tá conseguindo jogar o jogo. Eita. Eita. O jogador pega. Eita. Espero que não aconteça um 2x0. Eita. 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 O jogo tá doido. O jogo tá doido. O jogo quem será que vai conseguir? Eita. O jogo tá... O público tá doido. Eu sou ele, o goleiro. Ele passa. E joga pro outro. Ele passa pro outro. O jogo tá doido. E o jogo tá louco. Temos uns 2 segundos de acréscimo. Ele tem que marcar o gol. Mas ele não vai conseguir empatar, gente. 2 minutos de acréscimo é muito pouco tempo. E acabou o jogo. Derrota no time estrela. Ele e o time estrela não conseguem. Coitado. É, gente. Não foi esse jogo que eu esperava. Mas, gente. Tudo tem sua vida. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Deixa o like. E tchau. Até o próximo vídeo. Falou.